Boa noite galera aí do YouTube, parabéns para o show da pizza, vamos mostrar aqui a pizza de sorriso, noite de Natal hein, é na show da pizza, falar bem Arruda Show, é, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, gente aí no YouTube, se inscreva no canal do Arruda Show, né, bota aí, inscreva aí, deixa o like, deixa o link, né, aqui a pizza do Arruda, o Arruda, o Arruda viu, ó, as pizzas do Arruda Show, Alô galerinha, 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 vamos falar bem, rouper pizza, noite de Natal, uma pizza gostosa, uma portuguesa, uma moda, uma mista, falar em, falar em pizza, galerinha do YouTube, é, ó, arte em pizza, uma pizza de calabresa, mussarela, calabresa, queijo, massa, molho, tempero, vai falar bem, no show da pizza, galerinha, 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 show, ó, pizza, é, pizza mista, vamos falar em pizza, Falar em pizza, a gente fala da pizza do Arruda Show, né, alô, Arruda Show, alô, galerinha, galerinha, vamos falar em pizza, tchau, um abraço, galerinha, Arruda Show, inscreva no canal, Arruda Show, viu, é, é Veta Arruda, é show, canalzinho aí do YouTube, viu, só pra lembrar pra vocês, Hoje é 21 do 12, 2018, falar só em pizza, falar em pizza, Arruda Show, lá, Pizzaria Show, aqui em Massapê, viu, tchau, galerinha, todos vocês que curtem, que pedem vídeo, tá aí, vídeo, Arruda Show, boa noite, alô.